Oi, crudiboy! Pois é, gente, depois de tantas histórias, tantos anos, tantos momentos aqui, vamos mudar tudo, vamos reformar! E aí pra mim vai ser muito legal compartilhar tudo isso com vocês. Claro que eu queria que todos vocês estivessem aqui comigo, nesse momento, me ajudando, passando o título na parede, encerrando as coisas, trabalhando igual um joinha, mas, né, não posso. Estão muito longe de mim, infelizmente. Senão eu adoraria usar todos vocês pra terminar isso aqui muito mais rápido. Mas se você quer me ajudar, vocês podem começar dando like aqui embaixo desse vídeo, me dar aquele incentivo forte pra eu continuar postando vídeos assim pra vocês aqui no canal, e também faz com que o YouTube te recomende mais vídeos meus, então a gente continua se assistindo, todo mundo feliz da vida. Dando o dedo no like, vamos nessa! Ó, a primeira coisa que eu fiz, vocês lembram que já tinha essa parede aqui, ó, de tijolinho, e elas são de isopor, ó, você consegue ver quando você chega bem pertinho, ó. Tá vendo? Que é de isopor, ó. Porque a gente fez meio rapidinho, assim, só que de longe, se você der uma lixadinha, já não dá pra perceber, ó, e fica bem bonito. Aqui, se vocês não lembram, aqui tinha uma parede cinza, que tinha uns coraçõezinhos, e aqui tinha uma parede azul que vinha até aqui, ó, eu pintei tudo de cor de rosa. Eu comprei a tinta da mais barata mesmo que tinha, o nome dela é... não lembro agora. Uruuuu! Cor Astúcia. Ó, gente, a coisa mais linda ficou. E aí, aqui nesse quadrado tinha uma parede que era preta de giz, e a gente passou ela pra cá, a gente pintou ela de preto giz aqui. Só que daí a tinta acabou na metade do caminho, e a gente teve que passar a tinta preta normal, aquelas tintas de tecido. E ficou com essas marquinhas, mas não vai ter problema, porque a gente vai colocar essa grade aqui, ó. Aí a gente vai botar uma prateleira aqui em cima de madeira, e aqui tá a nova mesa que eu vou colocar aqui no estúdio. Aqui nesse quarto eu pintei de azul, porque na verdade quando eu tava pintando a parede, caíam umas gotas azuis aqui, azuis? E eu pintei tudo de azul e falei, é, foi de propósito mesmo. Essa aqui é a cor que já tava antes, na verdade, não mudou muita coisa, só que eu misturei ela com um pouquinho de branco e deixei ela mais clara, porque eu quero ter essa vibe um pouco mais clean. E aqui também, era o cinza que já tinha na outra pecinha lá, e eu misturei com o branco e deixei o cinza mais claro. A cozinha ainda tá tipo cozinha de reforma mesmo. Eu botei essa prateleira aqui, ó, que a gente pintou com tinta branca em spray, e eu vou pintar, vou botar tudo aqui, branco. E aí eu tenho dois frigobar que eu vou trocar por uma geladeira, aí eu vou botar aqui. Tá vendo essas tábuas aqui, ó? Não, tô na frente. Essas aqui, ó. A gente foi numa loja de marceneiros, pegamos uma placa inteira, assim, que eles mandam uma placona, e pegamos pelo corte. Na placa a gente pagou 190 reais. É, né? Foi? Ela é bem grossa, tá vendo? E aí a nossa ideia era só pegar a madeira pra fazer aquela mesa que tá lá no outro quarto. Aí o cara falou assim, olha, vai sobrar um tantão. Ele mostrou o desenho pra gente no computador, e a gente ficou tipo, nossa, hum... Então foi assim, moço, corta isso, 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 e isso, 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 e no final, aquela placa de 190 reais, deu duas mesas, deu a mesa que tá lá, deu essa mesa aqui, deu essas prateleiras que tão aqui, que a gente pintou de branco, e também vai dar a prateleira que a gente vai botar lá no outro quarto, e sobrou madeira ainda pra uma outra mesa. Então, tipo assim, praticamente imobilhei o estúdio todo aqui. Deu o quê? 200 reais pra eu ter cobrado 3 e pouquinho por corte, pra fazer o corte da madeira. Aí eu vou botar uma bancadinha aqui também, ó. E aqui eu vou botar a vasinha espelhada. Ah, vocês vão ver, vocês vão ver tudo. Eu comprei essas tintas em spray aqui, ó, ouro rosê, e eu vou pintar toda a decoração lá do quarto com essa tinta aqui, ouro rosê, que eu paguei 16 reais em cada uma. Mas eu vou pintar você, vai ficar chique, parte, vai ficar chique. Que tal o parte douradinho? É meu bebê. Que missão pra hoje é pegar essas duas softboxes, esses dois frigobardos aqui, que eu tenho esse amarelinho e esse branco, e ir numa loja de móveis usados e tentar trazer uma geladeira. Não, Bruna, é pra onde? Vai, Bruna, vai, corre, Bruna, sai correndo. Estou sério? Estou, nossa, ninguém me leva a sério nessa casa. Era pra ela pegar a geladeira nas costas e sair correndo, mas tudo bem, ela continua sentada. E aí Tchau, tchau. 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 Que agora que era. Tchau? Até o caminho. Para pra próxima pessoa. Moça, tudo bom? Amo vocês que compram um frigobar? tá faltando ae como é que é 41 né a gente tem noção disso vocês querem ver alguma coisa saiu na rua gente funcionou muito por que a gente não teve essa ideia antes essa é a minha pergunta vamos geladeira embora de novo nós conseguimos trezentão na rua chegar aqui o cara precisando a gente vai comprar planta de verdade mesmo você não acha que ela vai morrer tudo alguém tem que cuidar né quem vai assumir o filho vai 211 se você deixar as plantas morreram estava errada mamãe dos verdes depois você chega a vantagem tem uma vantagem tem que regar as plantas uma vez por semana que a moça vai ensinar você a cuidar das plantas e as plantas você fica com a geladeira não olha só outra história juliana então eu quero esse 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 aqui acho que tá bom né e esse aqui acho que tá bom que no final elas acabaram comprando meus frigobares e mais uma vida bem sucedida que elas vão pagar melhor com o cara do do móveis usados e agora elas estão tirando o frigobar ali e eu tô filmando enquanto elas estão trabalhando eu tô fazendo nada então gente tem uma longa história para contar para vocês vai demorar muito tempo para terminar de contar porque você tem mais ou menos tempo que elas vão levar para descarregar os frigobares e salva vamos lá força vocês conseguem tá feliz tá feliz que só não dá muito feliz feliz tá feliz tá feliz como é que vocês se sentem depois a aquisição quando alguém perguntar qual é o preço é kimberley e não tem pressão que o melhor ambiente da casa o banheiro vocês podem ver tem uma super lotação que tem até um milho gigante de espuma ali esse aqui o henrique quem é bonitinho não é você não é é que você é bom eu ia buy eu ia a gente que não tem mais até um e aí eu vou te ver 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 Música Música Então, tem a novidade, mas antes eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o estúdio, depois eu conto. Comprei um guarda-roupa! E aí faltou espaço pra tudo o resto, né? Que o guarda-roupa comprou o quarto todo, faltou espaço aqui, ficou penteadeira aqui, o negócio aqui, o negócio aqui. E tá mais feio do que tava antes, mas tudo bem. Comprei uma geladeira! As plantas estão sobrevivendo por enquanto. A Ju tá sendo uma má mãe, porque eu vi que a Bruna teve que dar água hoje pra fazer viver as plantas. Não interessa, mãe é mãe. E o nosso cacto também tá feliz. Tá feliz, cacto? Não estou muito bem. E agora eu vou contar pra vocês uma novidade. A gente vai se mudar. É, depois de tudo isso, depois de todo esse esforço, depois da gente ter pintado as paredes passadas, dias assim, esforço, ter feito tudo isso sozinha. Sem ajuda de nenhuma das duas que não me ajudaram em nada. A gente vai se mudar. E daí isso aqui não adianta nada. Eu vou começar tudo de novo. O que a gente queria é que com essa super reforma que a gente planejou, que sobrasse mais espaço, que os vídeos ficassem com uma carinha mais profissional, que tudo ficasse mais bonito. E aí a gente percebeu que, independente de tudo que a gente faz, cada vez tem menos espaço. Então esse lugar aqui tá muito pequeno. Tá pequeno demais pra nós tudo. Então a gente vai se mudar pra um lugar maior. Então agora, como iremos para um lugar novo, será totalmente novo, preciso de um nome! Então se você tem alguma ideia de como irá se chamar o meu novo estúdio, comenta aqui embaixo. E a gente vai ficando por aqui. Acompanhe o próximo diário dessa loucura que tá sendo saia forma. Um beijo! E tchau!